Meu Deus! O quê? O quê? Fala galera, eu sou o Gustavo, estou tendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí no canal da Ana Landin. A gente já reagiu outros vídeos onde vocês gostaram, deixaram o like, deu visualização. Então no caso a gente está para mais um vídeo que a gente vai estar reagindo. E o vídeo que a gente vai estar reagindo, encontrei coisas de marca no storage abandonado que comprei no leidão nos Estados Unidos. Então no caso vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês. Eu espero que vocês gostem bastante, deixe seu like no vídeo que é muito importante, meta de 50 likes. Conto com todos vocês sentando o dedo no like que é muito importante mesmo. E bora começar nosso react sem enrolação. Vídeo já está aberto aqui no computador, bora dar o play. Oi amores, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo gente, que eu estou muito curiosa e muito interessada em saber como que é que faz. Vocês já viram no título que ele é um vídeo que se está aí gente, é porque eu consegui o leilão. Se está aí é porque eu consegui. Estou aqui com a Poli no quarto dela. Nossa, já acordou. Eu estou vendo ela, ela está de pijaminha aqui ainda. Eu vou, além de tentar comprar um desse, como que chama a Poli? Um desses storage, mas lá no Brasil fala como é? É container? Calma gente. Ai gente, eu não sei o nome. É container. É container. Gente, além da gente tentar comprar esse leilão e se der certo a gente ir lá, eu vou ensinar vocês a comprar também aí na internet, entrar lá e comprar o seu container e você ir lá. Vai que tem uma, sei lá, um, ai o que é? Um baú de joias antigas lá. Ai, sapatos, cariça. Então agora a gente vai descer, a gente vai pegar o notebook e a gente vai entrar no computador para tentar participar de um leilão. Ai, estou ansiosa, vamos. Vamos, vamos. Ó, acompanhe se você está vendo esse vídeo porque deu certo. Então, vamos lá, estou muito feliz e muito ansiosa. Olha galera, para você aprender o que faz para comprar esses leilões, olha, vamos ensinar. Você entra aqui no Store de Trevores, esse site. Aí vocês colocam aqui o seu zip code, vou colocar o nosso aqui. O que é isso? Código da sua área. Ah, código da área. Tipo CEP. Aí você pesquisa. Aí vai aparecer todos os que tem, ó. Tem caros, tem mais baratos. E aí a gente escolheu esse daqui e a gente já deu o nosso lance de 30 dólares. Ah, 30. E falta 20 minutos para encerrar. E ó, o que está escrito aqui, Poli? Você foi o lance mais alto. Você está com o lance mais alto. Eu vou atualizar, ó. Ainda está, ninguém deu um lance maior que o meu, vamos ver. Aí gente, tem muitos. Eu quero comprar o mais baratinho para testar. E aqui não mostra muita coisa o que tem lá dentro. Tem umas caixas, uns pacotes, mas eu estou indo lá mais só pela curiosidade de ver como que funciona. Deixa eu ver onde que está. Da hora. Nem sabia disso. Ai, está pertinho de casa, gente. Olha aqui, ó. Então vocês viram ali, eu dei o lance. E agora a gente deu de 30, é isso? Isso. Porque alguém matou o nosso lance. E é de 10 em 10. Enfim, gente, se daqui a pouco mudar isso aqui, ficar vermelho e aparecer, de outro lance, aí nós vai ter que dar mais. Por enquanto nós estamos pagando 30. Ai, meu Deus, estou curiosa para saber o que tem. Falta 18 minutos. Olha, não dá para ver muito, gente. Tem umas fotinhas ali, mas... Ai, gente, eu estou nervosa. Olha quantos minutos falta para acabar. 17. 17 minutos e 30 segundos. Se nesse tempo ninguém dá um lance maior que 30, o leilão é nosso, daí nós vamos lá buscar. E a pôr está almoçando. Estou comendo pôrê de batata tridicinha. Está de pijama ainda, madame. Gente, falta 3, 2, 1 segundo. Meu Deus. O que apareceu? Ai, meu Deus. Deu certo? Ai, meu Deus. E o bom! Nós ganhamos o leilão. Deu bom, deu bom. Gente, primeira vez. Comprou, comprou. Foi muito caro esse leilão, gente. Muito caro, muito caro. Foi caro? Está certo que a gente não tem noção do que tem aqui. Tem várias fotinhas mostrando algumas coisas. Pelo que entendi, né? Tipo, você entra no site, daí você dá os leilão, vai ser compra, tipo, esses storage, não sei como que fala isso. E daí tem os leilões, você compra sem saber, né? Daí você vai lá e retira, né? Eu acho que é assim. Mas a gente só vai saber quando chega lá. Outra coisa, gente. Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Deixa eu ver. Vamos ver. Ela vai ver os procedimentos. Galera, a gente pegou um leilão barato porque eu quero testar pra ver se eu vou gostar. Aí eu vou subindo o preço. Na próxima vez eu pego um pouco mais caro, depois um pouco mais caro, até ficar leilões enormes. Bom, eu vou dar um exemplo. Você vai num restaurante que você nunca comeu aquele tipo de comida. Aí eu pegaria só um pouquinho pra provar. Se eu gostar, eu pego mais. Entendeu? Em vez de encher o prato de uma coisa desconhecida e depois você não gostar. Então por isso que eu peguei um leilão barato. Mas sabia que pode ter joias ali dentro. Pode ter roupas de marcas. Mas eu já vi falar de coisas incríveis que as pessoas acham ali dentro. Ai, será que eu vou mostrar alguma coisa de valor? Você acha que eu vou deixar pra ir no outro dia? Eu já subi, já tomei banho, já me arrumei. A Fábio tá ali. A Fábio não quer ir com a gente nessa aventura. Eu quero, eu quero. Eu sou mais casa do que... E gente, a Poli já imprimiu o papel. Então é assim. Você fez todos aqueles procedimentos que a gente explicou. Aí quando você terminar de fazer o pagamento dos 30 dólares, teve taxa, né? Teve. Deu 36 dólares. Deu 36 dólares. Caramba, teve 36 dólares de taxa ou foi 6 reais, 6 dólares a taxa e aí ficou 36 no total? É, você imprime. Porra, tem que pagar a taxa? O que que tá dizendo esse papel, Poli? Ele está falando que está pronto, tem que levar isso aqui, lá. Aí eles vão cobrar 100 dólares de depósito, caso você não limpe depois. Ah, entendi, gente. Você tem 72 horas, 3 dias para esvaziar o negócio. Se você não esvaziar, multa. Você paga a multa de 100 dólares. Caramba, 100 dólares. É de tirar tudo e varrer. Não, varredinha, assim, só pronto. Eles nem pegam esse dinheiro do cartão de crédito. Eles só deixam, tipo, o stand-by ali. Caso você não faça, eles tiram. Se você não quiser, não tem o desevonto. Isso tem muito aqui em hotel, né? Eles sempre pegam... É depósito, gente. Depósito, sim. No Brasil também tem muito desse negócio de depósito. Você pega um negócio e você dá um depósito para garantir que você vai fazer o trabalho direito. E acho que é só isso mesmo. Então vamos ter que levar uma vassoura? É, está falando que tem que dar uma limpadinha. Então vamos levar uma vassoura só. E, gente, eu tenho assistido vídeos. Na verdade, a vida inteira eu já assisti esses vídeos. Tem um programa americano, né, Poli? Sim. Um programa semanal americano que mostra as pessoas indo lá comprar esses leilões. Eu também vejo que as gringas gravam muito isso aqui. E também tem algumas brasileiras. Isabela Borges. A Isabel Borges. A Tamara. Tem uma outra de Miami. Lily, eu acho. É Lily? Eu acho que é Lily. Enfim, tem várias pessoas que gravam esse tipo de vídeo. Eu, quando eu assisti vídeos das gringas e das brasileiras indo lá, eu vejo que elas têm que pôr tudo no carro. Por isso que eu já comprei um pequenininho, porque eu vou analisar. Tem que pôr tudo. Tem gente que até aluga caminhão. Tem gente que compra. Mudança completa. A gente pegou um pequeno porque é a primeira vez, né? Depois eu vou pegar mais caros, gente. Por isso é importante você se inscrever no canal. Tem até de mudança completa. Tipo, você vai lá, dá o leilão, compra uma mudança completa sem saber. Daí você tem que retirar tudo, né? Pra não pagar a multa dentro de 72 horas, porque não pode passar, né? Então, aciona o sininho pra você receber notificações, porque se eu gostar desse vídeo, o próximo vai ser de 50, depois 100 dólares, 200, 500, mil. Minha filha, se eu gostar. Agora, se eu não gostar, parei aqui. Voltei, gente, pra dar tchau pra minha gata. Tchau. Ela vai ficar jogando videogame aqui, ó. É. Com os amigos. E o meu marido sai pra trabalhar só à noite. Então, ele tá em casa também e vai ficar aí com ela. Vocês acham que só porque o meu container que eu comprei no leilão custou 30 dólares, que eu vou desanimar? Ah, mas jamais, se eu encontro um anel de ouro lá dentro, já valeu. E eu ainda vou assim, ó, no style, com a minha bolsa maravilhosa, pro leilão, gente. Hum, tô ansiosa. Vamos, Pauli! A outra não sai de dentro de casa. Sabe o que ela falou? Ai, mãe, vamos levar água, porque vai que a gente passa sede lá. E ela foi pegar água. Eu já tô aqui com a vassoura, não. Ah, esqueci! O carro não tá aqui, tá lá no outro estacionamento. Pode ver, gente. Não tem carro nenhum aqui, vamos ter que ir lá buscar. Você tá me vendo, gente? Você acha que a Pauli foi pegar um copinho d'água ou um... Um galão. Nossa, Pauli, você vai pra roça? Pra roça. Pra roça. Eu falei, balde d'água, gente, porque a gente vai cansar. Ó. E outra coisa, ó, nos style que nós vai. Ó, nossas bolsas. Ó, nossas bolsas. Lindo com a paliça de bolsa. Fiquei ver até pensando que é tá lixo. Que é tá lixo. Usando as bolsas das marcas, meu Deus. Mas, gente, é 50 minutos aqui de casa no GPS, então a viagem é longa. Então, bora, gente. Agora eu só vou gravar quando a gente chegar lá no depósito. Lá no... Até agora eu não sei que nome que eu dou pra isso. Nos contêineres abandonados. É isso. Vamos, gente. Chegou? Ai, esses caminhãozinhos aqui, ó. Eles já deixam aqui. Esses caminhãozinhos são pra mudança. Quem assiste filme americano aí deve ver sempre isso. E aí, quem quiser alugar, se comprar um storage, né? Um contêiner muito grande, ó. Já aluga um caminhão desse pra levar embora as coisas. Amor, eu não sei se vai dar pra gravar ali dentro. Eu não sei como que é a situação. Porque todos os vídeos que eu assisti, ninguém gravou nada. Mas eu vou ser aquela abusada que tenta, né? O máximo que vai acontecer é levar um xingão ali do cara. Mas, ó. Cheguei aqui. Ó, storage. Ó. Chegou no lugar. Vamos ver. Aqui tem na entrada caixas, durex, ó, pra fazer os pacotes, se a pessoa quiser. Plástico, luvas, ó. Tem tudo aqui, cordinha pra amarrar. Que top. Tem tudo. Plástico, bolha. Esse cordinho, ó. Da hora, hein? Tem até o estilete. Gente, vou tirar minha máscara que eu tô no meio da rua e não tem ninguém aqui. Gente, ó. Sabe aquele depósito que a Poli falou que tem que dar? Ele tem que ser em cash, em dinheiro à vista. Eu achei que podia ser no débito. No cartão débito. Não. Tem que ser em cash. Então, a gente tá vindo na esquina. Que é... Tão vindo a pé mesmo ali, ó. Sacar dinheiro. Isso que dá no andar com dinheiro cash na mão. Eu até tenho. Mas não tenho o tanto que eles precisam. Que é 100 dólares. E... Aí ela falou que... Tudo bem. Que ela esperava a gente vir sacar. Eu tô ansiosa pra ver o meu... O que que vai ter na minha... No meu depósito. Tá, eu ficaria ansioso pra mim. Gente, 30 dólares. Hoje em dia seria mais ou menos 150, 160 reais. Porque o dólar tá 5 por 1. Gente, vocês viram? Como a primeira vez tudo é mais difícil, ó. Eu não sabia que ali no depósito tinha luva pra vender. Trouxe luva de casa. Tipo assim, se você esquecer a luva, não fica preocupado. Tem tudo lá. Tem cordinha. Tem até aquele negócio de cortar, é. Estilete. Estilete, caixas, tudo. Caixas, tudo. Tudo, tudo. Eu não sabia. Aprendi e tô passando pra vocês, hein. Então, ó. Se você um dia comprar, você já sabe. Se um dia você ganhar um leilão desse. Você já sabe que ali tem de tudo. Você só vem... E sabe que tem que levar cash. Dependendo do storage. Tem que levar dinheiro vivo. Isso. Né, mãe? Tem que... Eles não aceitaram. Eu tenho cartão de crédito, eu tenho cartão de débito. Não aceitam. É cash, cash. Só que assim. Eu vou deixar o 100 dólar na porta. A hora que eu sa... É estranho, né? Tipo, não acertar cartão, né? Tipo, nenhum tipo de cartão. Apenas dinheiro, tipo, na mão mesmo. Aí, eles vão me devolver o 100 dólar. É só uma garantia pra eles. Que eu não vou deixar bagunçado lá e tal. Entendeu? Como que é? Olha a bandeira da América ali. E tá vendo aqui as portinhas? Cada portinha dessa. Até lá no fundo. É um storage, ó. Que da hora. Olha aqui. Bloco 4. Aí fala o tamanho que é o storage. O storage, ó. Esse é 5 por 5. 5 por 7,5. E vai ficando maior. Que da hora. Eu já vi falar naqueles programas americanos que tem uns que tem até carro dentro. Caramba! Gente, chegou o grande momento. Sabemos que é um storage barato. Então, provavelmente, pode ter nada ali. Tem algumas coisinhas que a gente vê uns pacotes, umas sacolas. Pode ser que tenha roupa, não sei. Vamos lá? Toma. Ah! Vamos ver. Ai, meu Deus. Ai, vou virar a câmera. Vou virar. Vou virar. Pronto. Ai, meu Deus. O quê? Já tem uma fralda suja. Gente, tem bastante coisa. Tem uma fralda suja aqui. Nossa, tem bastante coisa. Olha! Caramba! Quem que deixa uma fralda suja pra ir junto? Meu Deus. Ai, meu Deus. Tem bastante coisa. Tem roupa com etiqueta. Sério? Aham. Vamos fazer o seguinte. Vamos escolher uma caixa pra abrir. E aí o resto a gente abre lá em casa. Vou abrir essa. Essa? Gente, eu já vi sapatos aqui. Deixa eu dar uma fuzadinha só pro povo ver. Nossa, tem um queijo? O cinto da Gucci! O cinto da Gucci! É meu. E o cinto da Gucci! Mas é de homem. Olha o tamanho. Ah, minha filha. Eu vou lá. O que é isso que tá pendurado na minha mão? Eu puxei o cinto da Gucci e tinha isso. Tinha uma criança aqui. Um chinelo. Gente, tem mais coisa aqui. Meu Deus. Tem mais sim. Não, não é uma... Olha! Que número que é? Que feia essa. Enfim. Oitão é só o número. Gente, o meu número. Vai. A gente vai levar pra casa. Olha. Nós temos meia hora só pra tirar tudo isso, gente. Porque a gente enrolou muito e tá tarde. O que é isso, gente? Prato, isso. Prato. O que que deve uma pessoa botar isso? Isso aqui é um calção, calção. Mas em casa eu vou olhar direitinho. Olha esse brinquedo! Meu Deus! O quê? O quê? Uma bolsa! Caramba, Luiz Vuitton! Uma bolsa da Luiz Vuitton! Da Luiz Vuitton, gente. LB, LB, ó. LB. Caramba! Eu tô tremendo. Ai, nossa! Nossa, eu tô tremendo. Sabe quanto custa isso aqui? Quanto? Uns 3 mil dólares. Vamos olhar no site agora? Vamos. Meu Deus, uma bolsa da Luiz Vuitton. Ah, mas não sei o nome do modelo. Não, mas vamos olhar lá uma parecida. Eu tô passada! Caramba! Eu tô passada que a gente achou uma bolsa de milionário, uma bolsa de rico. Eu tô passada, passada. A Poli tá aqui olhando no site. Meu Deus. Olha, as mais pequenininhas. Quanto? 3.900 dólares. 3.900 dólares, gente. 3.600, 9.000, 15.000 reais. Vamos achar uma meio parecida, assim, com aquela. Gente, olha, as bolsas são tudo... Olha o preço. 3.900 dólares. É cara, é cara. É o quê? 20.000 reais. Gente! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô vendo uma coisa aqui. Tem muita coisa. Tem cabelo, tem tudo. Mas tem um cinto da Michael Kors, Poli. Essa mulher era rica que deixou esse negócio aqui. Por que que ela fez isso? É um cinto, gente. Esse é da Michael Kors. Esse é da Michael Kors, olha. O que é esse tem preço? 50 dólares. Mentira. Já valeu os torres. 50 dólares, gente. Isso em 1,00 reais. 50 dólares, 48 dólares. Ih, já perdi as contas. 300. 300 reais. Quase 300 reais. Se for comprar aqui. Mas daí o povo revende no Brasil por mais. Por 500. Muito caro. Nossa. Então, gente... Olha, tem filhos de periguete. Tem filhos de periguete. Mãe, vamos finalizar pra gente mostrar o que tem aqui. Ah, é? Vamos mostrar o resto em casa. Porque, gente, falta 20 minutos pra fechar o story. Mas você vai fazer outro vídeo? Claro, em casa. A gente vai fazer outro vídeo mostrando tudo que tem. Mas tem muito... Olha! Tem uma lace! O quê? O que que é isso? O que que é isso? Uma peruca. A Fabi vai adorar brincar com essa peruca. Vai brincar. Eu vou mostrar o último item, gente. Tem até desodorante ali, ó. No canto, ó. A Fabi vai adorar brincar com essa peruca. Ali, ó, no canto da Dove. Eu vou mostrar o último item, gente. O último. Olha isso. Um casaco da Tommy pra criança. Nossa, mas... Isso aqui, Karen, o quê? Um controle de Xbox. Mentira. Como é que tá dólares num controle desse? E é do Xbox mesmo. Polly, vamos carregar o carro. O homem não vai devolver meu depósito de 100 dólares. Vamos carregar o carro. Ai, meu Deus! Eu tô muito rica! Eu tô rica! Eu tô rica! Você tá rica mesmo. Eu tô rica! Eu vou usar isso aqui, gente. Eu vou usar principalmente esse. Olha isso aqui, gente. Meu Deus doce! E eu tenho uma bolsa da Louis Vuitton, gente. Olha aqui. Eu mostrei no começo do vídeo. Gente, eu vou carregar o carro. Ganhou mais uma. Cara, só aquele cinto, igual eles falaram, né? Tipo, já pagou o preço, né? De 30 dólares, que foi o preço do leilão. Ali custava 48 dólares. Aquele cinto já pagou. Fora a bolsa, né? Em casa. Galera, em casa nós vamos mostrar tudo pra vocês. Detalhe por detalhe de tudo. Sim. Então agora eu vou carregar. Olha, eu carrego as menores, depois você me ajuda na grande. Coloca dentro, senão não vai caber a grande e as menores, não. Eu pensei em for a grande no banco de trás. Ah, é perfeito. Boa. Minha mãe, gente, catando tudo. Ai, gente, eu tô curiosa pra olhar tudo. O que que é isso? Hã? Vai com a etiqueta. Tem o símbolo da mão. Tem aquela coisinha. É pra criança. É coisa com etiqueta. Não, dinheiro. Gente, porque... Não sei quanto que eles pagaram. Tá, custa aqui. Será que eles roubaram? Olha aqui, custou... 22 dólares. 3, 6, 9, 12. 15. 150 reais. Olha, o de neve aqui também. Ai, roupinha de bebê. Moletãozinho de bebê, olha. Meu Deus. Vamos logo, senão a gente vai... Senão a gente vai fechar e a gente vai pegar o depósito. O que será que tem dentro dessa caixa? E aqui dentro dessa sacola? Ai, meu Deus. Ai, gente. Não tomou. Tem que carregar tudo, né? O depósito é importante por causa disso. A gente tem que tirar todo o lixo. Até aquela fralda ali fedida, nós vamos ter que tirar. Tem que deixar limpinho, ó. Ó, tem que tirar tudo, 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 ó. Isso, isso. Mamãe, tem tampa a caixa? Isso aqui é lixo, ó. Eu vou usar como lixo. Daí a gente passa ali em algum lixo e joga. Tem tampa a caixa lá, mãe? Ah, verdade. Mati, que maravilha. Vixe, tá quebrada essa, hein? Nossa, isso aqui tem... Ai, absorvente. Ah, mas tá limpo, ó, gente. É absorvente limpo. Não tá sujo, viu? Senão eu ia morrer de novo. Amores, vou mostrar tudo pra vocês no próximo vídeo. E se você mora aqui nos Estados Unidos, você pode também... Que da hora, né, mana? Eu ensinei tudo aí como que faz o passo a passo. O site que tem que trazer vassoura, que tem que trazer dinheiro em espécie. Quer mais? Espécie, sei lá, como fala espécie? Sei lá, dinheiro? Cash, cash, cash. Eu tô muito feliz com o meu primeiro, pelo menos aquele cinto. Já valeu. E aquela bolsa. O cinto já valeu, só o cinto. Ainda mais tempo. Pior que é, né? Tipo, só a bolsa ali da 2V e o cinto, já pagou. Um cinto, aí tem dois cintos, uma bolsa, um sapato, um monte de coisa. Gente, façam, compram os baratinhos. É cada, cada... São, compram os baratinhos. É cada, cada... É como fala? Cada tiro é um flash? Cada mergulho é um flash? Cada mergulho é um flash. E agora eu vou terminar aqui. A última caixa. Que vai acabar o tempo, gente. Meu Deus. A gente tem 15 minutos, eu acho. Isso é lixo, a gente vai colocar no lixo. É, mas eu tenho que jogar fora. É. E aí falta essa última caixa. A gente vai tirar foto de tudo limpo. E aí ela vai devolver os 100 dólares. Deixei o pesadão pra pôr ali. Quero ver como que ela vai se virar. Eu vou te ajudar, calma. Pera aí, eu vou pelo lado de cá. Olha isso, gente. Ai, meu Deus. Vixe Maria, e agora? Não vai entrar. Deixa eu tirar essa. É isso. Meu Deus, que moça forte, Brasil. Não se for. Vai, força. Uia. Entrou. Pronto, deu certo, gente. Pera aí, Pauli. Tem que puxar aqui. Aí, deu certo, galera. Ó. Toca aqui. Uh. Opa, desculpa. Ela tá fechando melhor ali, ó. Olha ali a Pauli já varrendo, finalizando tudo. Me diga onde você vai. Que eu vou varrendo. Me diga onde você vai. Que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo. Mas aí, tipo, tem que varrer e jogar só pra fora ou vai ter que varrer e literalmente jogar o lixo em algum canto, será? Capricha, porco. O mais engraçado que, tipo, assim, a sujeira que tá ali não é nem o fato da questão das coisas que eles pegaram, né? Tipo, é sujeira do próprio local, né? Tipo, pode ver que é pó só. E ainda pó do chão mesmo. Eu tenho que pegar meu dinheiro de volta. Ele tem que varrer. Olha, gente, esse é pequenininho. Galera, tem uns grandão. Olha ali tudo. Olha lá na frente, Lau. Deixa eu dar zoom pra vocês verem, ó. Lá é maior, né? Lá vem... Olha! Lá vem a princesa com o depósito. Ai, ai. Foi difícil? Não. Eu só cheguei lá, dei o papel, assinei e ela me deu papel. Ó, gente, a gente tinha dado 100 dólares de depósito. Ai! Tô muito feliz. Vou voltar, vou fazer mais. Pode tirar a máscara já. Ai, eu esqueço que eu tô de máscara. Gente, eu vou finalizar esse vídeo. O próximo de amanhã, já falei pra vocês, que vai ser eu sentada lá no chão da minha casa, da garagem, mostrando tudo pra vocês. Tem muita coisa ainda. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, acionem o sininho, porque eu vou fazer mais. Foi top, foi top. Eu amei a experiência. Eu também gostei. Eu amei a experiência, gente. Eu amei, eu amei. Eu amei. A primeira vez a gente deu sorte. Eu não acredito que eu... A gente foi olhar o preço daquele cinto da Gucci, 350 dólares. É dólares. Imagina, em reais, 700, 1400, quase 2 mil reais. Se for original, será que é falso? Não sei se é falso, gente. O da Michael Corr tá lá o preço, 50 dólares. Enfim, foi esse o vídeo. Beijos. Um beijo. Foi top, foi top. Agora a gente vai sair gravar mais um vídeo, né mãe? Ai, a gente vai gravar um propoli que vocês amam, que é... Fala aí. Pedindo que a pessoa da frente pediu. Ou será que a gente faz um filtro? Eles gostam muito de filtro. Vamos fazer o do filtro? Tô muito de filtro, vou aproveitar o... Ai, cadê? Eu não sabia o balde de água. Eu tô com sede. Cadê a água? Ai, tô aqui. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse react, a gente reagiu. No caso, mais um vídeo aí do canal da Ana Landin. Esses vídeos, no caso de storage, no caso que foi procurar as coisas em lixo ou comprou essas coisas. Eu acho muito legal, né? Porque, tipo, a gente tem uma visão lá dos Estados Unidos mais ou menos como que é. É basicamente como se você comprasse um container aqui no Brasil sem saber, né? Tipo, é basicamente isso. Por isso que eu acho muito legal e reajo aqui com vocês. Vocês também gostam. E eu tô trazendo esses vídeos de react pra vocês. E vocês estão gostando, estão curtindo. E eu vou continuar trazendo enquanto vocês estiverem gostando, né? E não... Então, no caso, já deixa o seu like no vídeo que é muito importante, tá? Meta de 50 likes. Como todos vocês estão assistindo, senta o dedo no like que é muito importante. E muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho